Fala galera, como é que tá? Vem falar aqui mais uma vez, e sejam bem-vindos a mais uma análise raiz em Dragon Ball Z do Kaitekaichi 3 E hoje, estamos dando a continuação a análise do Goku No caso, agora é a vez do Goku GT No caso, eu vou pegar desde o base até o Super Saiyan 4 Nosso parceiro vai ser o Super Saiyan 2 E eu vou ajudar aqui no planeta genérico a tarde Ok povo, é isso que eu vou analisar No caso, a velocidade, que no caso, a velocidade desse Gokuzinho Segundo o esquema que o Michael passou, é 3 Ele não é tão rápido, mas pelo menos não é tão lento Questão de defesa O Goku é um pouco mais fraco do que deveria ser Acho que ele tem uns 90%, 95% por aí O que não faz muito sentido, considerando que o Goku não ficou mais fraco depois que ele diminuiu Mas enfim, vamos dar uma olhada nos combos dele Batalha voadora Ok, faz o Kiaya Ele não faz o combo do quadrado Somente do triângulo Ok, faz final forte, mas não a reivindicação do triângulo O cima do triângulo Ele faz E agora o que ele tem no quarto quadrado Outro patalha voadora Ok Ok, ele faz esse combo aqui Ok O outro combo da rasteira ele não faz Ok Já devo ter uma noção do que este Goku aqui faz Vamos agora tentar encaixar um combo com isso Os combos do Goku são rápidos demais A patalha voadora dele é muito fácil de perder E aí E aí E aí E aí Cara, o combo do Goku é muito difícil de pegar Porque ele é rapidinho, né? É um combo rápido, porém quando você pega É bem efetivo É bem difícil de prever também Combos com Max Power O que o Gokuzinho pode fazer? Bem, ele não pode fazer muita coisa Ele não tem esse combo Também não pode fazer isso Então basicamente o que ele faz? Isso O Gokuzinho só consegue fazer Especials frenéticos assim O dano máximo do Kamehameha desse Goku é 13 mil e pouco O dano máximo do Dragon Thrust dele O dano máximo do Dragon Thrust dele Vamos lá Alguém que deu um Universal, né? Ele usa Solar Flare E o Golpe de Strike São especiais muito úteis Eu acho que não tem mais nada para se ver sobre esse Goku Vamos então para o Super Saiyajin Segundo a tabelinha do Michael Ele tem velocidade de 4 Então ele é um pouco mais rápido Então vamos ver Os combos que ele faz Batara Voadora Mais um Kiai Ainda não faz A do Quadrado Somente do Triângulo também É Não há diferença Entre Foi uma base do Super Saiyajin Rapaz, não tem mesmo diferença São Os mesmos A mesma sequência Por assim dizer Porém Ele faz Will Distance com Full Power Ok Esse ele tem basicamente Super Kamenameha Até que é um dano bem pesado As Rafagas Troço ruim Mas até que as do Goku São bem precisas E o especial supremo dele É uma super onda explosiva O generiquice O personagem com a Faga E explosão É o cúmulo Da generiquice Fazer o que O que é que dá pra fazer Vale a pena Testar os combos desse Goku aqui É a mesma coisa Da forma normal Gente Eu basicamente nunca uso Esse Goku Super Saiyajin Então É exatamente a mesma coisa Não tem o que tirar Então nem vale a pena Perder tempo Analisando O Goku Super Saiyajin Vou adiar pro Super Saiyajin 3 Então Ok O Super Saiyajin 3 Já é mais Interessante Ah Antes de qualquer coisa O Goku Super Saiyajin 3 É velocidade 6 Indiscutível Ele é O mais rápido Deve ter todas as formas Do Goku GT Porém Tanto o Super Saiyajin Quanto o Super Saiyajin 3 Ainda tem resistência baixa Que nem a Com a base As combos dele são Ah Já começa a diferenciar Martelo giratório Ok A ramificação do triângulo Ele tem O baixo triângulo Ele não tem O que é de se esperar Geralmente Só usa baixo triângulo Personagens que são mais Troncudos Mais pesados Opa Blaster Wave Ok A partir do Goku Super Saiyajin 3 Ele já começa a ficar Mais interessante Porém Ainda não faz A ramificação do triângulo No final forte Ok Bota a avó E o combo dele continua exatamente o mesmo Ok Tá certo então O Goku GT possui o mesmo combo Nas primeiras três formas Tá Ele vai ser De resto Vai ser a mesma coisa Ele faz Alma Saiyajin E High Tension Poxa O golpe físico dele Fica Terrivelmente aumentado Assim Tá Só vamos tirar o Baby Da barreira E por favor Ok Com todos os boosts ativos 16 mil e pouco Então neste caso Mais Rapadas Um pouco mais forte Que o deslubar sajadinho Mas nada gritante também Engraçado que O Goku GT Ele não fala Durante a passagem 3 Porém Isso é só no americano Porque Quando você coloca no japonês Ele fala alguma coisa assim O Goku GT Basicamente isso O Goku GT Passagem 3 Faz em relação a Especiais frenéticos É Mais ou menos isso Muito bem pessoal Vamos agora Até a última evolução Ok O Super Saiyajin 4 Goku A velocidade dele É 5 Ele é um pouco mais devagar Que o Super Saiyajin 3 Bem Ele é grande Então é meio compreensível E a resistência dele É padrão Ele não tem resistência reduzida O que torna O Super Saiyajin 4 O mais resistente Dentre todas as formas Do Goku GT Os combos dele Já são bem conhecidos Pela galera A pata lavadora Martelo giratório Ok Ele faz esse Mas o Super Saiyajin 3 Ele não vai fazer É Ele não faz Abaixo do Triângulo Do Kiai Ele faz Essa ramificação E não faz A do Triângulo Ele é o oposto Das outras formas Em relação a isso Esse Goku faz A ramificação do Triângulo Do Heavy Finish E também faz A ramificação Do Simba Triângulo Ou seja Se tratando de Heavy Finish Esse Goku aqui É bem completo A primeira ramificação Da rasteira Ele faz E a segunda Ramificação Da rasteira Também Ok Ele é bem completo Em relação a especiais Ele faz o teletransporte O voo te derrotar Em 5 segundos Que dura Exatamente isso Porém Os boosts Até que são bem generosos É Os boosts Dizem São bem generosos O problema É que você arranjar Um tempo Para atacar O adversário Em 5 segundos Salgado Vamos ver Sem isso Chegou a 24 mil Com o boost Agora sem o boost Nossa O boost é muito generoso Gente Tá bom Já vi que isso daqui Vale a pena Porém Só em momentos específicos Por exemplo Vamos ver O que dá Para fazer De combo Nossa O que é Do Goku Não dá Para encaixar Em combo Não Agora vai Né Pera Uau Caramba Os 5 segundos Funciona assim também Meus amigos Acabei de ficar Acabei de descoberto Aqui Os 5 segundos Também melhora O tempo de carregamento Dos seus golpes Aumenta a potência Dos golpes Tanto que Olha só a diferença O carregado Fica Muito mais rápido Com os 5 segundos Ativo Rapaz Eu sabia Porque os 5 segundos Funcionavam assim Não Tá bom Os 5 segundos Me deixou Levemente Surpreendido Porém Esse negócio De Influenciar No tempo De Carga E na potência Por acabar Atrapalhando Mais do que ajudando Entendem E na potência Vamos lá. Ok, os 5 segundos podem ser brutal se você souber usá-lo. Porém, obviamente que o oponente não vai ficar parado enquanto você vai estar fazendo os 5 segundos. Ele vai fazer um Explosivo Wave, vai usar um 2B Gencial, oponentes espertos, humanos. Já bode e pode ficar parado sim. Ok? Esse Goku aqui não teleporta. Nem no Super Saiyajin. Nem no Super Saiyajin 3. Porém no Super Saiyajin 4 ele teleporta Não rebaixa bolinhas de tiro no Max Power No Super Saiyajin também não No Super Saiyajin 3 também não E parece que o 4 também não consegue Com isso concluímos que nenhuma das formas desse Goku faz isso Esse foi o Goku GT Bem pessoal, chegamos ao final E como sempre vou usar o final dos vídeos para dar um ranking aos personagens do vídeo No caso, um ranking a cada uma das formas do Goku GT Começando pela forma base O ranking que eu daria para ele seria A Escolha essa posição para ele porque Ele tem um conjunto de técnicas muito interessantes E também bons combos Todos os especiais dele são úteis A game que dama indefensível é uma boa pedida Ele tem uma boa combinação de suporte Taiyoken é muito bom poder aturdoar o adversário E o Goblin Strike é muito bom poder você sair de uma rascada Nas series listas anteriores que eu tinha feito Eu tinha colocado esse Goku no S Porém, depois que o Michael passou as listas de defesa e velocidade Eu passei a reconsiderar um pouco meus conceitos No caso, esse Goku é velocidade 3 Ele não é tão lento, mas também não é tão rápido Já que ele tem uma resistência de 90% Isso pode pesar um pouco para ele Ele é um personagem frágil que não corre muito Então tem que se tomar muito cuidado quando você estiver usando ele Já o Goku GT Super Saiyajin Eu vou deixar só no B mesmo Meus amigos, que personagem genérico Ele não é um personagem ruim Ele não é inútil Porém, em comparação a forma base Ele é bem sensual Um personagem bem desinteressante Sobre o Super Saiyajin 3 do Goku GT Eu vou dizer que eu estou bem impressionado com ele Eu vou colocar ele no A Isso porque ele é muito mais interessante do que as formas anteriores Isso porque ele possui mais combos Ele é o mais rápido Dentre todas as formas desse Goku Eu só acho que faltou para ele Um suporte defensivo Pernando em zoom É uma técnica mais interessante do que as afagas Que tipo, o Super Saiyajin já usando Ele não precisaria usar Eu realmente não curto repetições de técnicas Eu fiquei com muita dúvida Se eu ia colocar esse Goku no B ou no A Por isso, decidi fazer uma enquete Muito obrigado a todo mundo que participou Vocês diferenciaram nesse resultado Ah, quando o 10MX chegar Vai direto para o S Avançando agora para o Super Saiyajin 4 do Goku Deu dizer que é a forma mais interessante dele Sendo a mais completa em combos E tendo as técnicas mais interessantes Porém, mais uma vez Aticando o Super Saiyajin 3 Ele tem falta de técnicas defensivas No caso, o teste de transporte é útil Porém, não vai te salvar de um oponente Que chega pelas costas E os 5 segundos Ele é útil Porém, você tem que saber usar É tão complexo Que deixa de ser prático Entendem? Você vai usar isso Poder usar um ataque Ou fazer alguns combos Enquanto o Miku estiver indefeso Só isso Ah, mas Drill Nem todas as formas do personagem Precisa de técnicas defensivas Tem algumas que estão mais defensivas E outras mais ofensivas Fala isso para o Bediro Com o explosivo Ei Em todas as formas Não me entendam mal Eu não estou dizendo Que o Super Saiyajin 4 do Goku é ruim Na verdade, bem o contrário É a melhor forma do Goku Tendo um bom equilíbrio De defesa Velocidade Técnicas E combos Só os suportes Que não são muito do meu agrado Porém, estão longe De serem inúteis Então, juntando tudo isso Vou deixar ele no A Já prevê uns comentários Dizendo que o Super Saiyajin 4 Merecia um ranking superior Então, permita-me explicar Ele ficou no A Porque ele é superior Super Saiyajin 3 Porém, tem algumas características Que me incomodam O primeiro É como já havia falado antes A falta de suportes defensivos E o segundo Que acarretou nessa decisão A carga de que horrorosa Do Super Saiyajin 4 O 3 também tem uma carga De que bem ruim Mas acho que do 4 É pior ainda Se tu for um jogador Mais físico Que vai mais no combo Tu não vai sentir tantos defeitos Porém O jogo de adoro de especial Como eu Tanto o Super Saiyajin 3 E o 4 Eles são Bem ruins Para a estratégia Entendem? Para quem está caindo Para a queda nesse vídeo E não sabe Como é que eu avalio Os personagens aqui nesse jogo Deixe-me explicar O que cada rank faz Só lembrando que eu fiz Uma bela modificação Nessa tier list Desde o último vídeo Conversei muito com o Michael E ele me ajudou a Ter uma nova visão Sobre esses personagens Começando com o S+, Que deveria ser Z Porém eu acabei esquecendo De trocar Temos aqui os 6 cidadãos Mais usados do competitivo Sério É difícil ver uma equipe Que não tenha ao menos Um desses caras aqui É irritante Ou são personagens Muito rápidos Muito resistentes Ou possuem ataques quebrados Ou uma combinação destes Eles têm vantagens Que compensam suas próprias desvantagens Se eles forem usados corretamente Eles fazem aquele estrago cabuloso Já no S&P Nós temos personagens Cujo conjunto de técnicas E habilidades em geral São muito bons Claro que eles possam Seus pequenos defeitos Porém suas vantagens Ficam muito mais evidentes Do que as desvantagens Dependendo de quem os usa Podem até vencer os top tier Avançando para a categoria A Nós temos aqui Personagens que não são surpreendentes Porém que não deixa de alejar também Apesar de suas falhas Eles têm o seu diferencial Embora elas se sentem um pouco mais de prática Do que os personagens acima Eles são bem divertidos de jogar Quando se pega o jeito Na classe B Nós temos três grupos diferentes O primeiro grupo É um dos personagens com defeitos crônicos Que são falhas que não dá Nem para se consertar com potários Por exemplo Se ele fossem pequenos defeitos Eles estariam no arco O segundo grupo É um dos personagens com Movesets genéricos Desinteressantes Porém Apesar dos pesares Eles não são personagens ruins Só sem sal E o grupo 3 Onde nós temos personagens Basicamente medianos Na média Não são nem muito bons Mas também não são um desastre Até que dá para se divertir jogando com eles Agora Na categoria C Que as coisas começam a ficar bem complicadas Que aqui nós temos Simplesmente personagens Mal construídos Ou simplesmente Desinteressantes ao máximo Sendo por ser O conjunto de ataques ruins Baixa defesa Ou velocidade Ou uma triste combinação De tudo isso Esse personagem do C Se você equipar direitinho Você até que dá para usar Diferentemente desses próximos aqui Senhores Eu vos apresento Os piores personagens De BT3 Personagens extremamente decepcionantes Como os set ruins Alguns tendo defeitos crônicos Tão graves Que os tornam praticamente Injogáveis A maioria aqui É basicamente Transformações Cuja forma base Era muito melhor Aí quando você se transforma Você se arrepende Eventuais mudanças Nessa lista Podem acontecer a qualquer momento Mas por hora é isso É isso aí pessoal Com isso Eu vou lançando esse vídeo por aqui Já vou deixando o like Porque deu muito trabalho Para fazer Caso nenhum seja inscrito Meu Deus Se inscrever Se juntar o nosso clã Contar a história Para qualquer coisa Se quiserem comentar Sejam com respeito Por favor Muito obrigado Mesmo ter deixado até aqui Falou E até a próxima Fui